Música Olá pessoal, e aí tudo jóia? Meu nome é Rogério, mais conhecido como Pelanca. Vamos entrar aí para conhecer a casa um pouco da história da República também e do Bloco do Caixão. Música A República funciona desde 1958, ela é composta apenas por engenheiros. Quem mora aqui é defunto, com PH. A República era em cima de um necrotério mesmo, em frente à antiga Santa Casa. O que aconteceu foi o seguinte, um barranco caiu em cima da República e ela teve que mudar para a Rua do Pilar. Fizeram o enterro da antiga República e nisso foi conhecido como o Bloco do Caixão. Esse caixão não chegou aqui por causa de carnaval. Esse caixão foi um presente do dono da funerária que tinha ao lado da República. A ligação com o carnaval foi pura obra do acaso. No carnaval de, se não me falha a memória, em 1976, nós queríamos comprar cerveja e, na época, havia dificuldade muito grande com o engradado, que eram de madeira. Então, você não conseguia ter em casa estocado como se tem hoje esses de plástico. E a gente já tinha tomado umas a mais, né? Pegamos o caixão para usar como o engradado. Só que era carnaval, a Rua de Ouro Preto, que não era tão cheia quanto hoje, mas estava movimentada, nos viram passando com aquele caixão e estavam com os instrumentos, saímos batucando atrás da gente, cantando, e nós agradamos da ideia. Aí, no ano seguinte, nós lembramos do caso, mas vamos sair com o caixão novamente. Aí, a coisa ficou meio complicada, né? Que o caixão foi preso. Nós, não, mas o caixão foi preso. Só que, na época, tinha um tenente aqui, acho que a polícia, na época, também era uma coisa mais tranquila, lugar pequeno, você tinha, conhecia todo mundo. Tinha um tenente, um senhor já de idade, cujo nome eu não me lembro, eu conversei com ele, pedi para ele soltar o caixão. E ele soltou, só que soltou, mas falou comigo assim, olha, eu vou soltar, mas vocês voltam com esse caixão para a República. Aí, ele soltou, nós pegamos o caixão, falei, agora que, já que não pode, né? Agora que nós vamos mesmo, voltamos para a rua. O tenente olhou para mim, falou, mas como? Falei, ah, tenente, não está fazendo mal para ninguém isso, deixa isso para lá. E ele deixou para lá mesmo, e aí a coisa... À medida que os anos foram passando, o bloco foi tomando, né, a característica de bloco. Vinha um pessoal do Rio de Janeiro, eles faziam samba-enredo, traziam instrumentos. Depois foi, foram anexando repúblicas. Mas a coisa foi por aí, ninguém queria fundar bloco, coisa nenhuma. A organização da festa é feita por todos os moradores da República Necrotério. E ela é desde a organização da parte da concentração do bloco do caixão, que é muito grande, e até a confecção dos adereços que a gente sai para desfile na rua, as caveiras, o caixão propriamente dito. Aí está começando, está quase pronta a confecção desse caixão. A gente se preocupa em fazer um caixão bem resistente, um caixão bem robusto, que atenda ao mesmo público que quer subir nele, que tem a cruz para ficar, para segurar, tem as alças que ainda não foram colocadas. E fazer um caixão bem bonito também, que vai aparecer para o nosso público. Uma preocupação muito grande nossa é com o lado social do bloco do caixão da República Necrotério. Nós temos o projeto de doação das latinhas durante o bloco. A recada 70 mil latas, dá por volta de 4 toneladas de latinha. A gente faz a doação integral para esses catadores de latinha da Associação de Ouro Preto. Temos o projeto de doação de alimentos, da arrecadação durante o bloco. Temos o projeto, juntamente com a Refop, que é a doação de R$ 1,00 por abadá, para ajudar na construção de novas moradias. Logo após o carnaval, a gente faz alguma ação bem bacana com relação à doação para uma instituição que está precisando. O nosso bloco, o nosso bloco, o nosso bloco, ele sai em dois dias. Ele sai no sábado de carnaval e na terça de carnaval. No sábado é uma concentração de shows. E com isso tem 5 mil pessoas. Agora eu vou mostrar para vocês onde que a gente faz a concentração do bloco do caixão, no segundo dia, o dia do desfile. Esse espaço é o local da concentração do bloco do caixão, no segundo dia, na terça-feira. E essa área está sofrendo algumas modificações para se adequar ao projeto de prevenção e combate a incêndio do corpo de bombeiro. Entre essas obras é a adequação das escadarias com corrimão, a adequação da saída de escape, para que o público de aproximadamente mil pessoas possa curtir o carnaval na tranquilidade. E aí E aí E aí Obrigado.